Olá a todos, hoje vou falar sobre um assunto que está sendo muito comentado nas redes sociais. Tem até canais de aviação falando no assunto. O curioso e polêmico mapa da Terra plana e seu inventor Alexander Gleason. Esse é o mapa que leva o nome de o novo mapa padrão mundial de Gleason, mas que poucos conhecem. Hoje eu trago para vocês informações detalhadas sobre o mapa. Esse mapa é confiável? Quem foi seu inventor? Quem usa esse mapa? Ao pesquisar sobre esse mapa e seu inventor, vejam o que descobri. O autor do mapa Muito usado pelos terraplanistas, o mapa de Gleason, chamado de o novo mapa padrão do mundo, é uma versão da projeção equidistante azimutal centralizada no polo norte. Ou seja, o mapa de Gleason é uma projeção da forma esférica da Terra, mas foi produzido especificamente por Alex Gleason, como seu mapa da Terra plana. Esse era o mapa padrão do mundo em 1892. Gleason era um engenheiro civil que acreditava em uma Terra plana e escreveu em 1893 dois livros sobre Terra plana. A Bíblia é do céu, a Terra é um globo, foi escrito por Alex Gleason, criador do novo mapa padrão do mundo. Este livro usa a Bíblia para provar que o mundo é plano. Gleason usava a Bíblia, mas como engenheiro fazia experimentos para provar a Terra plana. No livro É a Terra um globo? Ele conta que realizou experimentos com a verdadeira tradição zetética na superfície do Lago Írie. O Lago Írie é um dos maiores lagos do mundo, com uma área de 25 mil quilômetros quadrados. Está localizado no Canadá. Em um experimento que Gleason realizou no Lago Írie, ele olhou através do telescópio, nivelado, e foi capaz de ver a Terra que, a distância de 22 milhas, que com base na curvatura da Terra, deveria estar a 400 pés abaixo de sua linha de visão. Em seu livro É a Terra um globo? Alex Gleason refuta os argumentos geralmente avançados em favor da chamada teoria copernicana e depois passa a demonstrar, sem qualquer dúvida, razoável, que a Terra não é um globo, que o Sol se move, que a Lua possui luz própria. O adeventista Gleason Encontrei no site adeventista.com uma matéria que diz que Alex Gleason era cristão adeventista. Você sabia que o mais famoso e completo mapa da Terra plana foi elaborado por um irmão adeventista do sétimo dia, Alex Gleason, e publicado em 1892? A matéria cita também que Gleason tentou mostrar a importância desse conteúdo a representantes da igreja adeventista do sétimo dia, mas não foi levado a sério. O mapa é confiável? Embora muitos dizem que esse mapa não tem valor, este mapa foi reconhecido cientificamente, aprovado e patenteado. Ele é considerado como um dos mapas mais corretos. Engenheiro civil e maquinista dos Estados Unidos Gleason registrou seu mapa sobre a patente 497.917, ao final do século XIV. O mapa se assemelha muito a uma projeção azimutal e que distante, com seu ponto fixo sendo o polo norte. Isso está escrito no mapa, praticamente e cientificamente correto. O mapa facilita os cálculos de distância e é utilizado para o tráfego aéreo. As rotas aéreas são feitas em cima desse mapa. Também foi muito utilizado pelos ingleses na navegação marítima. No símbolo da ONU tem esse mapa. O emblema da Organização Mundial da Saúde é idêntico ao emblema da ONU e também tem esse mesmo mapa. O mapa de Gleason é a projeção de um globo. Ele descreve que fez seu mapa a partir de um globo e ainda diz como o fez, o que basicamente torna seu mapa uma simples projeção azimutal e que distante polar. O mapa mostra minutos e graus comparados com a hora do Sol. Se você colocar uma régua reta atravessada na escala, irá mostrar as relações de todas as divisões. O que está escrito no mapa? O caminho do Sol e estrelas também se encaixam nesse mapa de projeção plana. Veja o que está escrito no mapa. Solistício de inverno. No mês de junho e dezembro, o branco representa a posição do Sol em seus respectivos meses de tarde. Isso mostra a luz solar dentro do círculo ártico por 24 horas. A partir de 21 de junho, o Sol se move ao redor dos trópicos em espiral, circulando todo o dia até que alcance seu destino na parte sul ou fora de seu alcance em 21 de dezembro. Como o inventor do mapa era terraplanista, ele deixou escrito que o Sol se move ao redor dos trópicos, circulando todo o dia. Solistício de verão, dezembro. O Sol se move ao redor do trópico de Capricórnio e durante o dia acende à parte sul da Terra, desde o círculo ártico até algumas partes da geleira da Antártida. Não existe nenhuma luz solar passando além de 80 graus Celsius no sul. Nas regiões desconhecidas de gelo, no dia 23 de dezembro, o Sol começa sua jornada ao norte novamente, retornando para seu ponto de início e ainda completa duas temporadas. O mapa de Gleeson é um relógio absolutamente correto. Este relógio simplesmente mostra com precisão a localização do Sol 24 horas por dia. Portanto, este mapa do mundo é considerado 100% correto. O círculo branco é ou não é a Antártida? No mapa podemos ver que sim, é a localização da Antártida. Vejam, as partes costeiras da Antártida. Kenox Land é a parte costeira da Antártida. Kenox Land também é outra parte costeira da Antártida. A Kemp é um pedaço fino da Antártida, incluindo o interior da costa de Kenox Land. Victoria Land, costa sul de Vitória, é uma vasta região da Antártida. Graham Land é a Península Antártida, é a parte continental mais setentrional da Antártida. Esse mapa é o mapa da Terra plana? Não vou dizer que é e nem que não é. Ou seja, o mapa Gleason é uma projeção da forma esférica da Terra. Mas foi produzido especificamente por um terraplanista, como um mapa plano. Se o mapa é uma projeção plana da forma esférica da Terra, logo, os globistas não podem dizer que este mapa está errado, ou que ele é falso, como já ouvi alguns dizerem. Pois ele é uma projeção da forma esférica da Terra. Mas é um mapa plano. Esse mapa funciona tanto para uma terra esférica, como para uma terra plana. Vocês entenderam? Bem, espero ter explicado o polêmico mapa do engenheiro cristão e terraplanista Alex Gleason. Essas são as informações que encontrei. O mapa não é falso, está patenteado e é confiável, sim. E você, já conhecia este mapa? Vou deixar o link abaixo para você baixar o mapa e ler informações sobre a patente. Peço que compartilhe o vídeo para ajudar o canal. Um abraço. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Legenda Adriana Zanotto